Música Noturno Especial Tudo é Jazz É o nome da série que selecionou e traz para você Momentos destacados do Festival Tudo é Jazz de Ouro Preto O evento se consolida em sua 11ª edição E coloca Minas Gerais no mapa do Jazz Internacional Uma receita caprichada da produtora Maria Alice Martins Orienta a grade de shows Apostando bastante na jovialidade e na renovação do gênero Trazida por uma galera que não se intimida com as conquistas sacramentadas do Jazz E bota para quebrar E também reverenciando devidamente nomes consagrados E do maior prestígio da cena Jazz contemporânea O programa de hoje mostra o compositor e cantor João Bosco Num show especialmente formulado para o Tudo é Jazz Onde compartilha o palco com a filha cantora Júlia Bosco Com vocês Música Se a dona se banhou, eu não estava lá Por Deus nosso Senhor, eu não olhei sem ar Estava lá na roça, sou de olhar ninguém Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem Pra que me pôr no tronco, pra que me alejar Eu juro a voz, Messer, que nunca vi Sim, ah, por que me faz tão mal Com olhos tão azuis Me venzo com sinal da Santa Cruz Eu só cheguei no açude atrás da sabia Olhava o arvoreto, eu não olhei sem ar Se a dona se despiu, eu já andava além Estava na moeda, estava pra xerém Por que talhar meu corpo, eu não olhei Sim, ah, pra que que vós me ser Meus olhos vai furar Eu choro em Yorubá Mas oro por Jesus Pra que que faça um seme e tira a luz E assim vai se encerrar O conto de um cantor Com voz do pelourinho E ares de senhor Cantor atormentado Herdeiro sarará Do nome e do renome De um feroz senhor de engenho E das bandigas de um escravo Que no engenho Enfeitiçou Senhor O que é 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 Música 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 Nas escadas da penha brindou, no contoco da vela velou, a doideira da chama chamou, seu anjo de guarda guardou, o remorso no canto, cantou, a mentira da nega negou, sumi que mata, matou, o amigo de ala, tala, tala, tala o valete no meio das cartas, no jogo dos búzios, tala, no risco da perna, no giro da puma, no som do atabaco, tala, 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 tal Amor, a doideira da chama, velou No contorno da vela, velou Tá lá o amigo de ala O amigo de ala, amado O ciúme que mata, negou A medida da bebega, cantou O remoço no canto, guardou O seu anjo de guarda-chama A doideira da chama, velou No contorno da vela, velou Tá lá o amigo de ala Não põe corda no meu bloco Nem vem com teu carro-chefe E por isso mete bronca nesse samba-patafal Não põe corda no meu bloco Se conforma O meu peito é do contra E por isso mete bronca nesse samba-plata-forma Por um bloco Que derruba esse coreto O fascista é a vontade Que não doce o minueto Por um bloco Sem bandeira ou fingimento Que balanceia bagunça E o desfile e o julgamento Por um bloco que aumente o movimento Que sacude e arrebente O cordão de isolamento Não põe corda no meu bloco Nem vem com teu carro-chefe Não dá ordem ao pessoal Não traz lema nem divisa Que a gente não precisa Que organiza em nosso carnaval Não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não se conforma O meu peito é do contra E por isso mete bronca Nesse samba-plata-forma Não põe corda no meu bloco Nem vem com teu carro-chefe Não dá ordem ao pessoal Não traz lema nem divisa Que a gente não precisa Que organiza em nosso carnaval Não sou candidato a nada Não sou candidato a nada Meu negócio é madrugada Mas meu coração não se conforma O meu peito é do contra E por isso mete bronca Nesse samba-plata-forma Por um bloco Que derrube esse coreto Por passistas à vontade Que não doce um minueto Por um bloco Sem madeira ou fingimento Que balanza e a bagunça E o desfile e o julgamento Por um bloco Por um bloco Que alvante o movimento Que sacude e arrebente O cordão de isolamento Não põe no meu A performance de João Bosco Tem um apoio mais que consistente Numa banda de notáveis Onde se destacam João Batista no baixo Kiko Freitas na bateria Ricardo Silveira na guitarra E o piano de Cristóvão Bastos Conversei com os músicos Que me confirmaram O empenho e o entusiasmo Do João Bosco Na montagem desse show Posso testemunhar Que João é uma figura Bastante presente Em prestigiado Os festivais de jazz Pelo mundo E a gente já se esbarrou Muito por aí Merece destacar Que o artista tem noção clara Da importância Visibilidade E prestígio Desses festivais E se foca com seriedade Na formulação Da sua performance Para cada um desses eventos Tá lá o corpo estendido No chão E fez de rosto Uma foto de um gol Em vez de reza Uma paga de alguém E o silêncio servido O bar mais perto De pressa lutou Malandou junto Com o trabalhador O homem subiu Na mesa do bar E fez discurso Pra vereador E veio o cabelo vender Anel, cordal Pérfume barato Maiana pra fazer Pastel e um bom Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta a bandeira E a moçada resolveu Parar e então Tá lá o corpo Estendido no chão Em vez de rosto Uma foto de um gol Em vez de reza Uma praga de alguém E o silêncio servido De amém Sem pressa Foi cada um Pro seu lado Pensando numa mulher Ou num time Olhei o corpo no chão E fechei Minha janela de frente E o clime E o cabelo vender Anel, cordal Pérfume barato Maiana pra fazer Pastel e um bom Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta a bandeira E a moçada resolveu Parar e então O bebê e o cabelo vender Anel, cordal Pérfume barato Maiana pra fazer Pastel e um bom Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta a bandeira E a moçada resolveu Parar e então E o cabelo vender Anel, cordal Pérfume barato Maiana pra fazer Pastel e um bom Churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta a bandeira E a moçada resolveu Parar e então Tá lá o corpo estendido No chão Chão Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como um navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas e batalhões de mulatas Rubras cascatas Jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Muito pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro grita Glória aos piratas As mulatas As sereias Glória a farofa A cachaça As baleias Glória A todas as lutas Inglórias Que através da nossa história Glória Não esquecemos jamais Salve O navegante negro Que tem por monumento As pedras pesadas do gás Glória aos piratas Glória aos piratas Glória aos piratas As bolatas As sereias Glória aos piratas Glória aos piratas As bolatas Glória aos piratas As bolatas As sereias Glória aos piratas Não esquecemos jamais Salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do gás Mas salve o navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas do gás Mas faz muito tempo Que tem por monumento Que tem por monumento Que tem por monumento Que no mar passou Tem mais O cisco no olho ali vejo assoprar Sem dó falou, sem dó falou Falou que por ela eu podia cegar Seu duro Pulou um pulinho, um instantinho no par Bastou, bastou durante dez noites Me faz jejuar Eu vou As minhas cuecas pro bruxo rezar Pulou, doutor Meu café na calça pra me segurar Seu duro Ai Seu duro Deve dou o dinheiro e venho me cobrar Doutor Doutor, a peste abre a porta e ainda manda Sentar Depois Seu mundo de emprego quer pra melhor Que é só pra melhorar Vê só, doutor Convida a mãe dela pra ir embora E aí Chega aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal